Amam meu filho? Amam a mim? Então, sacrifiquem-se por mim. Dá-nos a graça de compreender, mãe, que amar-vos é se sacrificar pela senhora, se fatigar, se cansar pela senhora, morrer pela senhora se for preciso. Amar é se doar sem limites, amar é se doar a senhora e a Jesus, sem limites, sem saber contar, sem estreitar o coração. Dá-nos a vossa chama de amor, mãe, para que nós possamos ter esse amor sem limites pela senhora e a nossa vida seja verdadeiramente um contínuo sim, um eterno sim a tudo que a senhora nos pede, a tudo que Jesus quer de nós. Como foi a vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa, para que nós, mãe, morrendo para tudo que é terreno, possamos um dia viver na vida eterna com Jesus, com a senhora e com o nosso Pai do céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. 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 ó Jesus atendei as nossas súplicas ó Jesus atendei as nossas súplicas ó Jesus atendei as nossas súplicas sexto mistério a dor que Nossa Senhora sentiu ao receber o seu filho morto nos braços ó Jesus olhai para as lágrimas de sangue ó Jesus atendei as nossas súplicas 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 Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, ó Jesus, atendei as nossas súplicas, ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Sétimo mistério, a dor que Nossa Senhora sentiu ao deixar o Seu Filho na sepultura, ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, ó Jesus, atendei as nossas súplicas, ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, 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 ó Jesus, atendei as nossas súplicas. ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue, ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós o suplicamos, unir as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne concedernos as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida eterna, amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno, pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora, amém. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, e porque sou todo o vosso, ó Minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Imaculada, nesta vossa novena vos agradecemos pelo vosso sim dado a Deus que nos salvou, que desfez o abismo entre nós e o Criador, que nos trouxe o Salvador que com a sua morte na cruz abriu para nós as portas do céu, pela graça de receber o vosso Filho em nós na comunhão espiritual, pela graça da esperança do céu, pela graça da oração que nos alcança tantas graças, pela graça da fé católica que sem o vosso sim nunca teríamos, por toda graça que vós com o vosso sim trouxestes a nós, pela vossa presença de amor em nossa vida, que nos conforta, nos alegra, nos anima. Imaculada, te louvamos, cantando. Imaculada, te louvamos, cantando. Se hoje estamos na presença do Teu Filho, em comunhão compartilhamos Seu amor. do Teu ventre nasceu Jesus, meu Salvador, e pela morte de cruz do pecado nos livrou. Por isso nós te damos graças, imaculada, tu és, tu és bendita, Maria. Tu és, que dizemos o Teu nome eternamente. Por amor foi capaz de entregar o Seu Filho à cruz, Mesmo na dor confiou nos planos de Deus. Como Virgem do silêncio guardou toda dor em seu coração. Se comungamos foi por Ti, minha Mãe, pelo sim dado ao céu, por intermédio de Tua graça, ó Mãe. Jesus Cristo se faz presente aqui, mistério de salvação. Se deu a nós, se deu a nós, no corpo e sangue. Se comungamos foi por Ti, minha Mãe, pelo sim dado ao céu, por intermédio de Tua graça, ó Mãe. Jesus Cristo se faz presente aqui, mistério de salvação. Se deu a nós, no corpo e sangue, só por amor. Vinde Espírito Santo, vinde sobre nós. Abrazai nossos corações de amor, agora que venha a nossa Mãe Maria Santíssima nos visitar. Dai-nos vossa chama de amor, para que possamos dar o sim a ela, o mesmo sim pronto, decidido, imutável, eterno, que São Gabriel, que São Gabriel da Virgem Dolorosa deu, para que assim como na vida dele, na nossa, se cumpra, se faça a vossa vontade, triunfe o vosso amor e através de nós, vosso reino de amor se instaure na terra. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. A face da terra Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce, doce Espírito Santo Exemplo quero ser Tamanho do meu Senhor Doce, doce Espírito Santo Doce, doce Espírito Santo Fazei também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Eu trocarei Se eu conhecer Eu tenho um 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 Amém. 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 Queridos filhos, hoje vocês celebram o aniversário da minha aparição em Bohang às cinco crianças eleitas, eleitas do meu coração. Sou a virgem do coração dourado, reino no céu sobre o meu filho e ele não pode me negar nada, por isso eu converterei os pecadores. Creia no meu poder maternal, posso salvar a alma que eu quiser, desde que vocês com confiança rezem o meu rosário pela conversão dos pecadores. Assim, com o meu poder maternal, com os meus méritos de rainha dos mártires, de mãe de Deus, de escrava do Senhor, de virgem sempre fiel na fé, posso salvar os pecadores, posso salvar os pecadores e reconduzi-los todos à estrada da conversão e da salvação. Posso também salvar as almas dos agonizantes na hora da morte. Continuem rezando o meu rosário todos os dias, pela conversão dos pecadores. Eu desejo converter os pecadores. Eles são duros de coração e resistem à graça. Mas, com as orações de vocês unidas às minhas, posso fazer com que os raios da graça de Deus penetrem na escuridão de suas almas e as ilumine, trazendo-as para a luz, trazendo-as para a salvação. Sou a virgem do coração dourado, sou a casa de ouro, onde Deus depositou todas as suas graças, todos os tesouros de seu amor e sua misericórdia, para os dispensar a quem eu quiser. Venham a mim, recorram a mim com confiança, e eu lhes darei todas as graças necessárias a vocês. Não me ofendem apenas aqueles que blasfemam contra mim, mas também aqueles que podendo não recorrem a mim. Recorram, pois, a mim, e eu lhes darei todas as graças necessárias para a salvação de vocês. Rezem, rezem muito para que os meus planos se realizem. Vivam a virtude da obediência. Essa virtude que salvou o mundo no meu sim. Essa virtude que salvou o mundo na cruz, no meu filho obediente até a morte. Essa virtude que ainda hoje salva tantas almas no sim dos santos, no sim que eles dão a Deus. Todos os dias, na dor, na alegria, no sofrimento ou na doença. O sim que eles dão no serviço do Senhor, que salva tantas almas. Vivam esta virtude para que, através da vida de vocês também, muitas almas sejam salvas e o mundo seja transformado no reino de amor do Senhor e do meu coração imaculado. Por fim, vivam verdadeiro amor ao meu filho Jesus e a mim. Lembrem-se do que eu disse aqui tantas vezes amam o meu filho, amam a mim, então sacrifiquem-se por mim. Quem me ama, se sacrifica por mim. Quem me ama, alegra-se em se cansar, se fatigar por mim todos os dias. Quem me ama, cansa-se por mim com alegria. Quem me ama, renuncia até mesmo as coisas mais queridas por amor a mim, para me ajudar a salvar almas. Quem me ama, verdadeiramente, morre para si mesmo e a própria vontade, para viver só por mim e para mim, e em mim, para o Senhor. Quem me ama, sabe sacrificar-se. Quem me ama, se doa sem limites até o fim. Assim se prova o amor. Pelo amor, vocês serão julgados. A todos, eu abençoo com amor agora, especialmente a você, meu amadíssimo filhinho Marcos. Obrigada por mais uma noite de sacrifícios e sofrimentos oferecidos a mim. As dores de cabeças dessa noite passada, suas, salvaram 312.322 almas. Os méritos da sua dor de cabeça da noite passada, também serviram para salvar a alma do pai do meu filhinho Marcos de Paula. Está salvo. Alegre-se comigo e continue a oferecer, meu filho. Você estava oferecendo por ele todos esses dias. Esse sacrifício não pôde prolongar a vida, porque o tempo dele passou, a hora dele passou. Mas seu sofrimento serviu para salvar a alma, que é muito mais importante que o corpo. Alegre-se e continue oferecendo para tantas almas que precisam, tantas, tantas. Com o sofrimento da noite passada, você também conseguiu para o seu pai, Carlos Tadeu, 119 bênçãos. Você ofereceu por ele e o céu responde derramando uma chuva de graças, pois o sacrifício é como a chuva. Quanto mais água evapora, mais chuva. Quanto mais intenso o sacrifício, o amor no sacrifício, mais graças, mais bênçãos voltam à terra. Alegre-se e continue rezando e oferecendo o seu sacrifício para tantas almas que precisam. A você, amadíssimo filho Marcos de Paula, também a abençoe especialmente e digo, alegre-se. O seu sim foi levado em consideração pelo meu filho Jesus no caso da salvação do seu pai. Alegre-se, alegre-se porque se não fosse o seu sim, também não seria possível esta graça. Alegre-se porque o seu sim ainda ajudará a salvar outras almas. Alegre-se porque o sim gera vida, gera vida eterna, gera salvação no reino dos céus. A todos, eu abençoo com amor agora, de Bohang, de Isola del Grande Saço e de Jacarei. Alegre-se porque o sim, também a da doença, gera salvação no reino dos céus. Alegre-se porque o sim, também a da doença, gera salvação no reino dos céus. Obrigado. Até breve. Amém. Ave Maria, Mãe Imaculada, Deus fez de vós caminho, exemplo e luz. Dai rumo certo aos nossos destinos e com amor levai-nos a Jesus. Ave Maria, Imaculada, Mãe e Rainha de todo cristão. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a benção e a vossa proteção. Ave Maria, Imaculada, Deus fez de vós. Diego, Nossa Senhora se mostrou outra vez hoje, então pode mostrar aí para nós na tela o sinal da nossa mãe. Acabado de sair do forno que nem pão da padaria quentinho. Vejamos o vulto da nossa mãezinha mais uma vez. O Sântissima, O Virgissima, Tula, Mãe e Rainha de todo cristão. Tula, Mãe e Rainha de todo cristão. Olha, olha pra nós Muito bom, lindo o vulto da nossa mãe Confirmando tudo isso que ela acabou de dizer Que maravilha Já essa tarde eu não vou comentar mais nada Porque agora também tem que cuidar do Marcos de Paula Vocês vejam, eu estava meditando durante o terço Nossa, por que eu não falei pra ele Quando o pai dele estava vivo ainda, doente Nesses últimos tempos Por que eu não falei pra ele Então já que você não quer ir sozinho Então eu vou com você Vamos, agora sou eu que quero ir E eu podia ter obrigado ele a ir Mas não fiz Não fiz por causa também dessa minha dedicação Dedicação ao santuário Dedicação a fazer mosteiro pra postulante Essa minha dedicação De ficar aqui pra fazer quarto pra postulante Morada pra postulante Prover o sustento pra postulante Pra esses jovens Essa dedicação que me faz Mas não saí daqui pra nada Nem pra ir visitar até a minha mãe Que ainda hoje ligou pra mim E falou pra mim Esses dias eu passei lá Mas foi pra pegar Umas cartas que chegaram pra mim Negócio importante Negócios do santuário Então eu passei lá Chegou lá Peguei com ela Aí assim do nada Ela falou Nossa que tempo Que eu não vejo você Aqui dentro dessa casa Pra dizer a verdade Fazia um ano Que eu não ia lá Um ano mesmo Que foi na época do assalto Que eu fui lá A última vez Fez um ano agora em novembro Então Tá fazendo mais ou menos um ano Que eu não vou lá Que eu não fui lá mais Dentro da casa dela mesmo Faz um ano E aí ela disse Nossa que tempo Que eu não vejo você Aqui dentro de casa Né Aí na hora Né Assim eu fiz que não liguei Né Mas ouvi isso Dói Né No coração Dói Mas eu pensei Né Deus sabe por que Que eu estou fazendo isso Deus sabe que é Por causa da mãe dele Da obra dele Né De postulante De mosteiro Né Dos peregrinos Que eu não venho aqui Não tenho tempo Não tenho mais vida Né Minha vida acabou Faz muitos anos Não tenho mais vida pessoal Minha vida é Viver para os outros Existir para os outros Né Para Doar para os outros Para fazer as coisas Para os outros Eu não tenho vida Para mim mesmo E vim Né Aí hoje Falando com ela Ela falou até comigo De uma pessoa conhecida Da gente que morreu Era uma pessoa Que não acreditava Nas aparições Falou Falou muito mal De mim Muito mal Muito Mas muito mal Me conhecia Desde quando era criança Sabia Que eu Que eu sempre fui Uma boa criança Né Um bom aluno Um bom filho E mesmo assim Sempre falou muito mal De mim Muito mal Muito E morreu Né Só Deus sabe Né Que deve ter acontecido Com ela Mas eu imagino Pela vida que levou Né Uma vida assim Pecado Né Adultério Essas coisas Eu imagino E Ela falou Né Depois disso Ela falou É Tô contente Falei assim Por quê? Porque esses dias Você Veio aqui Você entrou aqui Dentro de casa Né Falei assim Ah tá bom Qualquer hora Que eu tiver um tempo Né Eu passo aí Né Eu passo aí de novo Mas eu sei que não vai dar tempo Né Porque eu cuido da minha mãe Ou eu cuido de postulante Ou eu cuido da minha mãe Ou eu cuido do mosteiro As duas coisas Eu sei que não dá pra fazer Então eu sei que não vai dar Né Então é essa dedicação Né Que faz com que eu não saia daqui E também foi o que É Não deixou né Eu falar pro Marcos de Paulo Ó Você não quer ir ver lá seu pai? Vamos Então agora Agora sou eu que quero ir Vamos Liga esse carro Vamos logo Vamos logo Entendeu? Poderia ter feito isso Né Mas não fiz Não fizemos Não fizemos Por dedicação Né Ao mosteiro Por dedicação A fazer mosteiro Pra postulante Por dedicação A obra de Nossa Senhora Não fizemos Não fizemos Mas olha A recompensa Né Que foi o que Nossa Senhora Disse hoje Né Sobre a A salvação Nossa Senhora Nenhuma renúncia Como a Nossa É mais do que ganhar Ou também de mal Ou aquilo que não fizemos Não fizermos com amor Né Também não terá recompensa De Deus Então Fica aí Fica aí pra vocês O pai dele Queridas Por amor de Deus Por amor a Deus Por amor a Deus Por amor a Nossa Senhora Comunhão de amor Criada por 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 amor Mas hoje teve uns probleminhas lá, consegui resolver, né? Mas hoje a coisa foi um pouco complicada. Passei o dia inteiro, assim, telejando no mesmo ponto, sem avançar muito, né? Então, parece que alguma coisa também já está querendo atrapalhar, né? Também me sobreveio uma dor nas duas mãos hoje durante o dia. E principalmente na esquerda, ainda está ainda. E isso me atrapalhou um pouco, né? Porque você tem que pôr efeito, você tem que digitar, você tem que cortar as coisas no filme. Complica. E pelo fato também de não descansar de noite, por causa da dor de cabeça, fiz as coisas. Mas fiz mais cansado. Então, o meu rendimento no trabalho não foi tanto quanto eu desejaria. Mas mesmo assim, eu já estou em uma hora e meia de filme. Até estou admirado, porque eu pensava que o filme de São Gabriel ia dar no máximo uma hora. Vai dar duas horas, mais de duas horas, né? Então, o filme vai ficar muito bonito, muito completo, né? Muito cheio de coisas boas para vocês. Tem coisas lindas ali, lindas. Vocês vão ver que lindo que ele é. Então, está indo muito bem. Então, rezem para que o demônio não atrapalhe. E também esses probleminhas que nem eu tive hoje também, né? Que atrapalham. Que Nossa Senhora atire e eu possa terminar. E se tudo correr bem, como eu prevejo, sábado, esse filme eu acho que já vai estar terminando já, né? E vai ser mais uma pedra, né? De glória na coroa de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz, porque isso é obra dela, é fruto da aparição dela aqui, né? Também vai ser mais uma coroazinha de glória, né? Que Nossa Senhora vai guardar para mim lá no céu. E cujos méritos eu vou, né? Também aplicar em vocês. Então, todo mundo vai ganhar, né? Então, rezem para que isso termine. Porque daí realmente vou ter muitas moedinhas de ouro, né? De méritos para dar uma para cada um de vocês, né? E assim aumentar a continha de méritos de vocês lá no céu também. O tesouro, né? Lá do céu, tá bom? Então, até amanhã na Rádio Mensageira da Paz, se Deus quiser. Boa noite a todos e rezem pelo Marcos de Paula, pela família dele, né? Que precisam de força para ir em frente, né? Força, fé, esperança, coragem, ânimo, né? Todo mundo nessa hora precisa de um ombro amigo, precisa de ânimo, precisa de carinho, né? Apoio, solidariedade, amor. Então, rezem por ele que isso é solidariedade, isso é amor no sentido todo da palavra, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí Amém.